Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo hoje de volta no GTA 5 Online com o Rafael e o G Gamer aí, dá um salve aí galera! Salve! Hoje nós já fizemos um transporte de preso, o vídeo que vocês viram aí e hoje nós somos solicitados novamente para fazer uma escolta até um hospital, parece que um presidiário aí em briga acabou se ferindo, nós vamos fazer essa escolta, vamos aguardar a ambulância passar por aqui e é isso aí, vamos nessa! A hora que vocês passarem aqui eu já, eu vou lá agora abrir a cancela lá para vocês, beleza? Positivo! 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 Tem uns que respeita, tem uns que... Esquerda, tá? Sempre esquerda A hora que quiser passar com tudo, Tinex passa Poxa, eu vou passar, hein Beleza Tinex passou lá na direita Sim, aí é bonito É, galera, é isso aí que vocês queriam, é um videozão top Online no GTA V, né? Esse daqui que é mod diferente, viu, galera Não é aquele LSPD que toda hora vai cair a mesma ocorrência Esse daqui não, olha que coisa diferente Por isso que eu te enjoado, Rafael, de jogar GTA Sai, 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 sai da frente Vai, vai Sai, 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 vai pra lá, vai pra lá Isso aí E aqui temos um porém, um crash igual o crashava o carro Nossa Se ele tava no meio de uma gravação, os locamentos e pau Crashava Vai, 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 abre, abre, sai, 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 sai O G G Gamer dominou, montando um serverzinho E a pergunta é, não vem, ai, qual é o servidor? O servidor é privado, tá pessoal, privado É, galera, enquanto nós não tiver pagando uma host, tudo certinho E tem os vazadores de mod que entram no servidor só pra roubar os mods É, exatamente Exatamente Então, não, 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 não liberar assim não Ó, dá uma segurada aí que eu vou abrir o trânsito aqui É na direita das próximas, hein? Próxima à direita? Ah, não, reta, agora é reta Pode seguir o GPS, pode seguir, só, só seguir o GPS Vai passando aí, vai passando que o trânsito aí tá fechado, hein Ó, o que é essa? O pessoal tá cantando Acho que eu dei uma batidinha no lag do Tinex Tem nada não Deu um lag aqui, pelo menos Deu aqui pra mim também Deu um lag aqui Aguardar o aviator aqui pra fechar Bom, eu só fico atrás À esquerda e tá aqui, né Positivo Tô dando uma segurada nesse trânsito, mas esse trânsito é mais louco que tudo Ah, nem falo Loucura total Vou fechar o trânsito, peraí Sai da porta, sai da porta aí, fi Expulsa, expulsa, expulsa Uh, que lag agora O G-Game vai encostar ali, só um minuto, G-Game Não abre a porta ainda Temos segurança aqui ainda Pode sair aí O paramédico, o médico aí que tá liberado Vou ficar aqui Vou informar lá dentro Está entregue, pessoal Fazendo a contenção aqui E é isso aí Feito Mais um serviço 100% Aí sim, senhores Ainda bem Mesmo aí, já foi entregue Sem nenhum problema Eu vou dar uma olhada só no fundo aqui Porque Sempre vão ficar alerta Opa Tiro aqui, ó Tiro, 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 tiro Aqui, aqui, aqui Tiro, tiro Tiro Tão tentando socorrer, hein Não, aqui Tiro, tiro, tiro Embaixo ainda Tiro lá embaixo Tiro lá embaixo Tiro lá embaixo Eu levei um sapeco agora Levei um sapeco Aqui embaixo, aqui embaixo Fuga, 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 fuga Aqui embaixo, aqui, ó Vem comigo, alguém Cadê você, Rafael? Eu morri Eu morri, eu buguei dentro Colo aqui, colo aqui Tem um monte de indivíduos Eu morri, buguei Já dei revais e tudo Eu buguei Infelizmente, eu buguei Nossa, eu tô baleado Cadê você? Eu buguei todo Aperta F2 Já apertei Não adianta Buguei tudo Caramba Então, peraí Morri, buguei Cadê o G-Gamer? Cadê o G-Gamer? Sober Aperta F1 Mó troca de tiros Tá uma troca de tiros Mó troca de tiro Mó troca de tiro Caramba, velho Tive um tiro e buguei mesmo Tô vendo seu corpo aqui É o seu aqui? É, eu tô bugado Bom, galera, ó, teve troca de tiro O Rafael tá aqui já O GGM tá em QRX, eu vou ter que ir pro hospital Tô cheio de marca de tiro O Rafael tomou um sapeco ali Que eu vou falar pra vocês Eu vou aproveitar, vou ingressar aqui no hospital E fazer os tratamentos E é isso aí, galera, valeu pra todo mundo Tamo junto, é nóis e fui!